Olá meu irmão e irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. A Palavra de Deus e a Profissão de Fé, escrito por Carlos Martins Nabeto. O volume 1 apresenta a Palavra de Deus e a Profissão de Fé, enfocando a profissão de fé dos primeiros cristãos, com ênfase na Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Trata-se de um riquíssimo material para o estudo dos fiéis e especialmente para os estudiosos da teologia, e aborda uma grande quantidade de temas do cristianismo. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada!